Olá, meus amores! Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Está tudo certinho, está tudo na maior paz. Estão se cuidando? Espero que sim, que vocês tenham um dia maravilhoso, que a nossa aula seja bastante proveitosa para vocês. Como vocês sabem, eu sou professora Rosa Vânia, eu trabalho com a disciplina geografia. Essa nossa aula do sétimo ano hoje é a nossa aula 3, já tivemos esse primeiro contato falando sobre a nossa princesinha do sertão, essa cidade maravilhosa, acolhedora, que recebe muitas pessoas. Aqui do meu lado, nós temos Cristiane, que é a nossa intérprete de hoje, e eu vou me autodescrever, como sempre. Então, eu sou uma mulher negra, de cabelos negros na altura do ombro, estou trajando uma blusa verde, um jaleco branco, eu uso óculos. Atrás de mim tem o logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da Secretaria de Educação do município. E uma frase dizendo caminhos da educação. Então, vamos lá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos falar sobre as relações de trabalho e as atividades econômicas. Então, essas relações de trabalho que ocorrem nos mais diversos tipos de atividades econômicas, elas acabam impactando nesse espaço que a gente vive. Você sabia disso? Então, dependendo da atividade econômica que se tenha, ela vai exigir mais da natureza e outras atividades vão exigir menos. Então, como é que a gente percebe isso? na questão da extração, da aquisição das matérias-primas para produzir os mais diversos tipos de coisa. E esses trabalhos, alguns exigem mais a força física, outros exigem mais a força intelectual. Vamos entender assim, né? Então, na realidade, essas atividades econômicas é que mantém a nossa sociedade funcionando e essas atividades, elas foram evoluindo também ao longo do tempo e modificando também essas paisagens. Então, você já tem uma ideia, mais ou menos, do que é a aula de hoje. Então, sejam bem-vindos e espero que vocês curtam. Então, já vamos começando, né? Dessas atividades bastante tradicionais, que é essas voltadas ao campo. Então, vocês, nessas relações de trabalho que vocês estão vendo aí, que acabam construindo essas paisagens, as mais diversas paisagens que a gente tem, vocês estão percebendo que uma é a atividade a mesma, né? Voltada à parte da agricultura. Mais uma, nós temos as pessoas, né? Várias pessoas trabalhando, catando, coletando, colhendo, talvez seja a palavra mais específica, né? E melhor para usar aí, colhendo esses alimentos aí, né? Esses moranguinhos que a gente está vendo aí. Então, esses alimentos daí, eles estão sendo feitas a várias, nessa colheita, elas estão sendo feitas a várias mãos. Então, a gente tem uma relação de trabalho mais familiar, uma relação de trabalho, né? Que envolve, digamos assim, poucas máquinas. Já no quadro, né? Aí que vocês estão vendo, o quadro é o quadro ao lado. Eu tenho o mesmo processo de colheita, mas quem está fazendo aí essa colheita são as máquinas. É claro que as máquinas não estão lá sozinhas, né? Tem os motoristas, né? Das máquinas. Mas vocês percebam a área, né? A quantidade de máquinas e a rapidez com que é feito esse processo de colheita. a questão da máquina já dá um certo conforto, uma certa rapidez, ainda sai até, o produto já vai sendo coletado num outro espaço. E percebam na imagem anterior o trabalho, como ela é feita. Imagine como não fica depois a coluna, né? Desse trabalhador. Então, essas relações de trabalho, a depender do número de tecnologias ou não, tem algumas implicações, né? É claro que as máquinas, elas desempregam muitos desses trabalhadores. E vocês vejam uma área inteira aí. Imagine essa área aí, se fosse feito com trabalho manual. Quantos trabalhadores a gente não teria, né? Para cumprir essa área toda, no menor espaço de tempo possível, porque quanto menor o número de trabalhadores, maior o espaço de tempo que eu vou utilizar para poder colher esses produtos. E aí, nas máquinas, com menos de uma hora, dá para você, né? Colher toda essa área aí, né? Feita, às vezes, até com o trabalho de um trator, nem precisava, né? Desses quatro tratores que estão aí. Então, hoje, a agricultura, ela tem uma série de máquinas que favorecem o trabalho com mais eficiência, com maior rapidez, né? Com menos agressão ao trabalhador, mas em compensação também gera uma série de desemprego, né? E aí, né? Esse trabalho humano que a gente está observando, ele gera também alguns impactos na natureza, né? À medida que foi tudo se modernizando, tudo evoluindo, e a gente, né? Foi se industrializando, aí vocês estão vendo uma área de praia, olha a quantidade de garrafa, né? De garrafa plástica que tem aí, que junta, né? Com as algas marinhas, dá um aspecto horrível, que às vezes, quando a gente fala do trabalho, a gente só leva em consideração o capitalismo, né? Em consideração o que vai se ganhar com isso. Mas também precisa ter uma certa sabedoria no descarte desses materiais, no qual que a gente vai observando aí, né? Que tem toda essa degradação ambiental, e a gente sabe que o plástico leva muito tempo da natureza para se decompor. Aí, junto, deve ter latas, deve ter, né? Materiais de madeira, né? Materiais orgânicos, e os animais marinhos, eles não conseguem, né? Diferenciar isso, e às vezes ficam até presos, né? Nesses copinhos, nessas garrafas, como vocês estão observando aí na imagem de baixo. Isso quando eles também não acabam comendo esse material aí que a gente, né? Que a gente está observando. Hoje em dia, tem passado muito reportagem na TV falando que esses animais, eles estão, né? Com seringas, consumindo seringas, estão consumindo máscaras, estão consumindo uma série de coisas agora nesse período, né? Da pandemia, que as pessoas estão descartando também. Então, além da contaminação por conta do lixo, ainda tem também a contaminação biológica, né? De alguns desses objetos que estão sendo lançados aí. Então, observe para esse animalzinho aqui. A tendência dele, infelizmente, é morrer mesmo, porque não tem como ele se livrar dessa armadilha que o pobrezinho acabou ficando. Algumas tartarugas, elas entram, né? Em alguns círculos desse, elas ao longo do tempo vai crescendo e tem atrofiamento, né? Do seu próprio corpo, aí fica atrofiado e eles devem sentir muitas dores. Alguns ficam presos no pescoço. Então, é uma série de situações bastante complicadas. Os pássaros mesmo, ciscando os lixos, eles estão ficando com esses elásticos das máscaras, presos nas patinhas, eles não conseguem voar e aí viram algo fácil até para outros predadores. Outra coisa também que o trabalho humano vem modificando muito é a questão, né? Da natureza, que joga muito poluente aí, as indústrias principalmente, né? Jogam muito poluente no ar, gerando o aquecimento global, né? Gerando a poluição atmosférica e estresse mesmo na qualidade de vida das pessoas. Outro fator também que a gente observa muito, principalmente na atividade da agricultura, que é a prática das queimadas para limpar, para limpar, né? As pastagens e também limpar as áreas agricultáveis. Então, esse, são momentos, assim, que a gente deve repensar, investir em políticas que tenham um novo manejo, que tenham uma outra forma de você lidar com essa situação, porque todo mundo, depois que já é, digamos assim, que a gente já saiu da época das cavernas, né? Sem quase conforto nenhum. Para chegar nesse mundo de conforto que a gente vive hoje, de oportunidades, ninguém quer voltar mais lá para aquele período, né? Sem energia, sem local para morar, sem nada. Todo mundo gosta das coisas, do conforto, né? Dessas coisas que o trabalho de hoje oferece para a gente. Mas, em compensação, a gente precisa também pensar na natureza, que é ela quem fornece a parte, boa parte da matéria-prima que a gente utiliza, né? Para sobreviver. Bom, então a gente, né? Dentro desses impactos dos trabalhos, voltando aí, ele não impacta só na natureza. Esses impactos também ficam no trabalhador, né? Porque, às vezes, a gente fala muito do impacto da natureza e não esquece que, além, que quando tem um impacto na natureza, o trabalhador, ele também sofre esse impacto. E aí, dentro desses problemas, eu coloquei os impactos, né? Que os pesticidas agrícolas, eles utilizam. Eu botei três tipos de atividades. Uma feita, né? Por tratores, que vocês veem que provoca impacto, mas é numa quantidade menor, porque ele, além de estar preso ali, né? Nessa cabinezinha do trator, ele ainda está usando alguns EPIs. E a máquina é quem está fazendo isso. Na lavoura base familiar, é aquela, né? Uma pessoa só que sai borrifando aí, né? Esse agrotóxico nas plantas. E ele também, você vê que não tem, assim, né? Aparelhos muito adequados. Olha a máscara que está usando. Uma máscara comum, né? Numa máscara, né? De gás ali, aquele negócio pra gente ver tudo direitinho, a proteção. Então, você percebe que ele fica muito nesse campo de ação. Olha o daqui, né? Que é uma lavoura maior, que utiliza mais gente. Olha que o veneno de um aplicador vai sendo, né? Respirado pelo outro. Olha o último que está lá na ponta, como é que ele sofre. Então, esse é um impacto humano provocado por certos tipos de trabalho. É claro que aqui também tem a contaminação do solo e que depois... Tem a contaminação, no caso dos vegetais, que nós vamos consumi-los, né? Depois com esses agrotóxicos. E tem também, quando vierem as primeiras chuvas, essa água que vai retirar esses agrotóxicos dessas plantas. Elas vão percolar e vão para os rios, para as aguadas, os açudes mais próximos que tem aí, né? Então, vai contaminar a água também. Então, o impacto aqui mesmo, tendo o impacto do trabalhador, não deixa de ter o impacto do meio ambiente, de jeito nenhum. Então, essas atividades humanas, elas impactam de diversas formas. Bom, agora voltando mesmo para a parte do trabalho, vamos falar de algumas siglas que a gente observa quando fala das relações de trabalho. Uma dessas siglas é a PEA, que é exatamente população economicamente ativa, ou seja, aqueles trabalhadores que têm uma certa situação já regularizada, com uma carteira assinada, né? Essas coisas todas. E não percebam aí que tem os mais diversos tipos de profissionais, desde aqueles ligados à construção civil, ligados à indústria, ligados aos profissionais liberais, né? Todos os executivos, tudo aí você vai encontrar representado aí nesses profissionais. Então, essa população economicamente ativa, ela mantém, bora dizer assim, né? Um país, a cidade, um município, num lugar onde elas estão instaladas, funcionando. São elas que proporcionam os mais diversos tipos de serviços que a gente precisa, né? Diretamente. Porque, assim, a gente deve entender as relações trabalhistas, como o próprio nome já está dizendo, a relação. Eu não vou entender somente a minha profissão. Por exemplo, para eu estar dando essa aula agora, tem toda uma estrutura aqui por trás para que esteja chegando essa aula aí na sua casa. E tem também a estrutura anterior a isso. Já teve, né? A gente já teve que pesquisar, boa parte dessas imagens a gente pega até na internet, a gente pega os assuntos de livro. Então, eu já precisei do escritor, já precisei das pessoas que têm os sites, já precisei dos computadores, que são as pessoas que fabricam esse tipo de produto. Até para eu chegar aqui, eu precisei de um transporte, precisei de gente que tivesse feito a roupa. E não existe nenhum tipo de trabalho sozinho. A gente vive o conjunto. Até para eu me alimentar, precisei que as pessoas lá no campo já tivessem plantado aqui. Então, nenhuma pessoa hoje, ela vive somente do que ela produz. Até porque, para ela produzir, ela também precisa de que outras pessoas tenham trabalhado antes e tenham feito mais diversos tipos de trabalho. Por isso, até o termo relações de trabalho. Então, tudo está casadinho, está interligado, né? Bom, mas existe também aquela população que já trabalhou, que não trabalha mais hoje, que nunca trabalhou, como esses bebês fofinhos, né? Que a gente está observando aí. E existe também os portadores de deficiência física, que também não são todos, porque alguns trabalham, né? Também. Então, tem alguns que a deficiência ou que a própria sociedade não aproveita ele, né? Para fazer o trabalho. Então, essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que não estão desenvolvendo nenhum tipo de atividade econômica, nós chamamos ela de população inativa. Porque até os próprios aposentados hoje, alguns ainda voltam para trabalhar. Então, perceba que essas relações, elas são bastante complexas, os conceitos existem e, às vezes, a gente nem pode aplicar totalmente o conceito. Porque, às vezes, uma pessoa, ela é aposentada, mas trabalha, é um motorista, né? É um motorista, é um secretário escolar, sei lá, voltou para o mercado de trabalho porque não conseguia, né? Ficar em casa ali, naquelas atividades dinâmicas. Então, é aquela pessoa que não tem um salário ali pelo trabalho que faz, né? Que eu acho até uma injustiça aqui a dona de casa entrar, mas, na realidade, ela entra justamente pelo fato de que ela não tem uma remuneração pelo seu trabalho. Mas é uma profissional enorme porque ela cuida das pessoas da casa, da própria casa, da família, né? De modo geral. Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, eu faço aqui um protesto, né? Em nome das donas de casa, que eu também sou, para que a gente seja remunerada por esse trabalho. Mas, na realidade, a população é economicamente inativa. É um outro conceito, o PEIA, né? Então, vai envolver esses profissionais que não recebem um salário, né? Pelo trabalho que desenvolvem. No caso, as donas de casa, algumas aposentadas. Porque os bebês, aqueles fofinhos ali, ainda não trabalham, né? Então, vamos lá. Nessa classificação das atividades econômicas. Então, o que nós temos nessa classificação das atividades econômicas? Está divididinho ali pelos setores. Nós temos os setores principais, que é o setor primário, setor secundário, setor terciário. E fala-se muito desse setor quaternário, mas ainda não tem um consenso muito grande sobre isso. Por isso, eu deixei ele destacadinho ali de vermelho. E não vamos entender como é que funciona, né? Como é que está classificado essas atividades. O setor primário, representado pela agricultura, pela pecuária, pelo extrativismo, seja ele mineral ou vegetal, são todas aquelas atividades, né? Do cultivo de alimentos, da criação de animais, da extração, por exemplo, do látex, do petróleo, a retirada do ouro, a retirada do ferro, esses outros minerais todos aí que a gente tem. O do carvão, algumas sementes, né? Alguns, digamos assim, algumas polpas, por exemplo, né? Do cupuaçu, do açaí, todo esse material, todo esse tipo de atividade, todas essas pessoas que trabalham nesses setores, elas estão envolvidas no setor primário. Que, digamos assim, está mais voltado para o espaço rural. É claro que algumas pessoas que têm grandes áreas na cidade, às vezes plantam também, assim, algumas coisas, mas, de modo geral, é uma atividade voltada para o espaço rural. E é de suma importância, porque é o setor que produz matéria-prima. Por exemplo, né? Se você... O ferro mesmo, né? Que é tirado, né? Através do extrativismo, ele é utilizado para fazer os mais diversos tipos de produtos. Os alimentos, né? Que são processados também e virão outros tipos de alimentos estão lá. O tecido, né? Que, no caso, o algodão, né? E que vai gerar o tecido, que vai fazer uma série de outras coisas. Os animais, que depois ali as carnes deles vão gerar também uma série de outros produtos. Então, eles são considerados primários, porque eles têm essa ideia de serem a matéria-prima para os outros. Então, é a primeira coisa que precisa existir para que os outros tenham. E temos o setor secundário, que aí envolve a indústria, as fábricas, geração de energia, construção civil. Indústria tem as mais diversas, desde aquelas mais simples, né? Que fabricam, né? Produtos com pouco... Com pouco, digamos assim, com pouca transformação, até aquelas mega indústrias mesmo, aquelas indústrias pesadas, que mexem mesmo com o material bem mais difícil de ser manipulado. Tem as fábricas, né? Que no seu processo de fabricação, favorece principalmente os consumidores mais primários, vamos dizer assim, que eles estão ali mais próximos da gente, estão mais dentro da cidade até do que as indústrias. Mas, de qualquer forma, esse processo de fabricação aí ajuda a gente a ter uma série de coisas, né? Principalmente na parte de roupas, de calçados, em conjunto com a indústria. Porque a indústria tem mais aquela parte criativa, e a fábrica é aquele setor da produção. Então, praticamente, os dois andam juntos. A geração de energia... Hoje, se a gente não tiver energia, praticamente o mundo para, né? Olha, a gente teve uma greve aí, recentemente, dos caminhoneiros. Olha o problema que foi isso, né? Agora a gente está tendo esse fantasma de novo voltando, falando da questão do racionamento de energia. Imagine, né? Algumas cidades já vivem isso, né? Que um bairro vai ter energia hoje, depois só de um dia que vai voltar a energia. A gente, às vezes, quando falta luz, algumas poucas horas, a gente já sofre um bocado. Imagine se a gente tiver esse racionamento, ou se tiver esse rodízio. É uma situação muito, muito ruim mesmo. E a gente já está vendo aí que a água já está baixando, e a nossa matriz energética é hidrelétrica, voltada para a área das hidrelétricas. E se baixam as águas, infelizmente, a nossa energia elétrica cai. A área da construção civil, que é um setor que praticamente ajuda todos os outros a desenvolverem, porque não tem como eu chegar e ter uma indústria se a construção civil não fizer essa indústria. As fábricas, as casas, tudo. Então, esse processo de construção, até para que eu tenha esse transporte das mercadorias, ou dos produtos, outras matérias-primas, eu preciso também da indústria da construção civil, ali para fazer as estradas, tudo direitinho. Então, essas indústrias, de modo geral, elas são importantes para o desenvolvimento e elas trabalham com a matéria-prima que vem do setor primário. Então, já tem uma inter-relação aí. Temos também o setor tessiário, que é um setor praticamente de suporte para todos os outros setores, inclusive para o setor tessiário também. A gente tem o comércio e serviços. Não tem como você ter uma indústria se não tem lá o serviço de limpeza, o serviço de instalação elétrica, de instalação dos aparelhos, o que for lá. Não tem como você ter a agricultura se você não comprar uma enxada, se você não comprar um trator, se você não comprar as próprias sementes, porque tudo isso está no setor de comércio e serviços. A criação de animais, com os profissionais dos veterinários, os mais diversos geneticistas. Então, o comércio você compra tudo, desde os alimentos até produtos, como, por exemplo, digamos assim, comprar um iate, comprar um jatinho, o que for lá. Você compra de tudo no setor do comércio. Bom, que é praticamente onde você vende tudo que vem do setor primário e tudo que vem do setor secundário e outras coisas que também são feitas no setor tessiário. Então, é até para que uma indústria funcione. Eu preciso de uma folha de papel, por exemplo. É tipo aquela história do cara não vive sem o barato? Então, vocês entenderam aí. Mais diversos tipos de serviços, tipo esse que eu estou oferecendo para vocês aqui, que é a questão das aulas. O professor está envolto aí no setor de serviços. E existe uma grande gama de pessoas que falam sobre esse setor quaternário, que é pesquisa e desenvolvimento, educação e telecomunicação, que aí já bota toda essa parte do desenvolvimento tecnológico, essa forma hoje como a gente compra, essa forma como a gente paga as coisas, essa forma como a gente fica até sabendo das coisas, muito voltado para esse comércio tecnológico, esse desenvolvimento científico, esses estudos espaciais que a gente está tendo. Toda essa parte, ela está voltada para essa questão do setor quaternário. Vamos lá? Bom, então, esse setor primário, só para ir para mostrar, o setor primário está relacionado à produção através da exploração de recursos da natureza. E aí vocês estão vendo a criação de animais, os minérios, a agricultura, e depois o selecionamento básico. Então, é responsável por fornecer, desculpe, está faltando um Rzinho aqui, matéria-prima para a indústria de transformação. Então, essas primeiras indústrias que tem aí, que já vai dar um jeitinho, selecionar tamanho, ver a qualidade, tudo aí, esse setor, até para que os outros desenvolvam melhor. Então, esse é um setor da economia vulnerável, porque depende de diversos fenômenos da natureza. Se tiver, por exemplo, um enchente, se tiver uma seca, se tiver um ciclone, como a gente observou agora nos Estados Unidos, eles já vão interferir, sim, nesse setor. O setor secundário, ele possui várias divisões, existem vários tipos de indústrias, e dentro dessas divisões também tem outras divisões. Então, é o setor da economia que transforma as matérias-primas, aquela do setor primário, em produtos industrializados, roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, casas e etc. Tem até os alimentos agora com proteína, e não animal, né? Bom, vamos lá. O que é o setor terciário? O setor terciário, como eu já tinha dito anteriormente, é esse setor que envolve o comércio e os serviços. Essa compra e venda de mercadorias, as mais diversas aí, que foram fabricadas lá no setor secundário, ou que foram produzidas lá no setor primário, são vendidas aí. Então, esse é o setor terciário. A sua importância é que ele mantém a sociedade funcionando, porque não adianta nada produzir no campo, eu produzir na indústria, se eu não tiver onde vender esses produtos, ou onde comprar esses produtos. Então, o crescimento e as suas consequências. O crescimento do setor terciário, ele é visto, principalmente a nossa cidade, que nasceu nessa condição já, do setor terciário, que é uma cidade que nasceu através das feiras livres, das paradas, das voedas dos tropeiros, que eram produtos que já vinham lá do setor primário, que estavam sendo levados para Salvador, e que tinha essa parada aqui em Feira de Santana, e a gente começou formando logo um comércio aqui. Então, a nossa cidade já nasceu nessa ideia de feira livre, ou seja, já nascemos dentro do setor terciário. As consequências são diversas, desde você consumir produtos demais, até faltar produtos, aumentar o preço, ou ter produto em excesso, baixar o preço. Tem também a questão dos impactos ambientais, que quanto mais o comércio vende, mais lixo se gera, tem as embalagens, tem tudo. Tem também os mais diversos tipos de função, que são feitas principalmente para os empreendedores, que são bastante criativos, que geram uma série de outros serviços. Então, cresceu muito, e esse crescimento, se não tiver um cuidado, tem um impacto ambiental maior. Então, temos o setor quaternário, como eu falei, diversos pesquisadores consideram as atividades da chamada era pós-industrial, não se adaptam nos três setores, e propõem um quarto setor para incluir novas atividades. Inclusive, tem até os gamers. Ah, que legal, vocês que são jovens sabem do que estou falando. São aquelas pessoas que ganham para jogar. São várias áreas que têm idas mais diversas. Um exemplo mesmo, que a gente vê muito, voltado na área das tecnologias. Tem até as pessoas que gerenciam o dinheiro virtual. Então, tem uma série de profissões que a maioria dos réus mortais, vamos dizer assim, nem sabe que aquela profissão existe, mas que existe, e às vezes até quando sabe que existe, não sabe exatamente o que é que faz. Então, esse setor é o setor dos profissionais, que lá na França se diz assim, creme de la creme de la société. Ou seja, são os profissionais top, que ganham muito dinheiro, e alguns deles nem as empresas conseguem contratar, só contratam no máximo o serviço, não tem ele como profissional de lá, de tão caro que ele é, o serviço que ele desenvolve. Ó, que top. Então, vocês que estão aí agora, já podem, se tiver, para a disposição para isso, já sabem que esse é um caminho que tem poucos profissionais, e se você realmente for bom nisso, vai juntar aquilo que você gosta de fazer com a remuneração, que é o melhor. Então, já sabem as profissões futuras. Então, tem aquela divisão do trabalho, e essa divisão do trabalho é você atribuir tarefas diferentes para pessoas diferentes dentro de um grupo lá. Existem dois tipos de divisão do trabalho que vocês estão vendo aí, que é aquele de cooperação simples, que é essa primeira parte aqui da imagem, onde todas as pessoas fazem todas as etapas ali do serviço. Tem o processo de separar a roupa, que está numa lavagem, de separar a roupa, botar essa roupa para lavar, todo mundo lavando, depois todo mundo enxaguando, depois todo mundo lá, botando para secar. Já aqui, nesse processo de divisão do trabalho, vocês estão vendo que um está lavando, outro está enxugando, outro está guardando. São atividades simples, mas dentro de uma indústria, uns só botam na embalagem, outros só costuram um determinado tipo de coisa. Então, tem várias esteiras ali, com vários tipos de profissionais, e cada um faz uma etapa ali. Isso a gente chama de divisão do trabalho. E essa divisão, elas podem ocorrer de forma que cada um no seu setor faz aquela mesma coisa, ou naquele setor ali, cada um faz uma coisa diferente. Vamos lá. Bom, então, essa divisão, primeiro foi espacial, agora nós vamos ter uma divisão territorial do trabalho. Então, se a gente analisar essas consequências, essa divisão territorial do trabalho, por exemplo, o Brasil mesmo, apesar da gente já estar nesse processo de industrialização, de ter muitas indústrias, a gente ainda é considerado um país de exportação de setor, eu moro a dizer assim, primário. Então, o nosso trabalho, a consequência maior disso, é que a maioria das atividades desenvolvidas no Brasil estão voltadas para esse setor, não que a gente não tenha a parte da industrialização. Então, o que é que eu observe? Que alguns estados são mais industrializados que outros, ou dentro do próprio estado, algumas cidades são mais industrializadas que outras. E também tem a questão de que dentro da cidade você tem um espaço que é só residencial e outro espaço que é só industrial. Feira de Santana mesmo, a gente tem essa divisão clara. A gente tem os bairros residenciais e nós temos um centro que junta as indústrias, no caso, o CIS, que é o centro industrial do subaé. Que nós temos o daqui do Tomba, a gente tem o de lá da 324 e estamos em vias de instalação desse terceiro centro, que é o que vai ficar ali em São Gonçalo. Então, a gente tem uma divisão no território. O que é que você vai fazer? A própria cidade de Feira de Santana é interessante a gente observar. Ali na JJC Abra, a gente tem a Rua das Eletrônicas. Você chega na Maria Quitéria, tem as concessionárias. Você chega ali no centro da cidade, aí tem aquelas lojas de tecido, as livrarias, as lojas de roupas, as lojas de conveniência, as farmácias. Embora as farmácias hoje estejam espalhadas pela cidade toda, mas você percebe que tem setores, tem divisão ali. Você vai lá no centro para ter aquela parte de alimentos. Então, tem setores. Essa divisão que se dá ali, a gente chama de divisão territorial do trabalho. Tem a divisão social do trabalho, que é aquela dependendo da sua formação, que você vai subindo, você vai galgando, vai tendo outros cargos, vai virando chefe, vai crescendo dentro da empresa. E essa divisão territorial do trabalho, como eu já falei, gera também dois tipos de divisão na cidade, que é a parte da cidade e a parte do campo. Tem uma parte que é específica do que a cidade faz e a outra parte que é específica do que o campo faz. Bom, e aí gera as desigualdades nas paisagens. A depender do local onde você mora ou você trabalha, você vai ter, digamos assim, mais problemas urbanos ou menos problemas urbanos. E aí, desde a falta de moradia ou moradia precária ou em locais inadequados, até você morar em apartamentos luxuosíssimos, a beira do mar, aquela coisa toda. Então, a depender do quanto você ganha e da atividade que você desenvolve, você vai morar em locais com infraestrutura melhor ou pior. Bom, por fim, chegou a nossa hora da revisão e vocês entenderam hoje que os trabalhos, eles modificam sim as paisagens e a depender do trabalho que você desenvolve, eles vão gerar mais impactos ou menos impactos para a natureza e que todos eles estão divididos em alguns setores, como o setor primário, o setor secundário, o setor terciário e o setor quaternário. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. espero que vocês tenham gostado e um beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula.